Autismo e faculdade, como escolher o curso certo sendo autista? Antes da gente levar em consideração o autismo nessa decisão, gente, a gente precisa levar em consideração a personalidade de cada um, o jeito de cada um, como cada um realmente é. Porque se a gente fosse pegar de uma forma muito geral, eu não iria levar em consideração, por exemplo, o fato de que eu sou uma pessoa tímida, o fato de que eu sou uma pessoa que gosta de ficar sozinha, ou o fato da Summer, por exemplo, ser totalmente o oposto meu, dela ser super sociável, dela gostar de estar com pessoas. Então você entende que, além do autismo, a gente tem que pensar como que cada um age, como que cada um pensa. E em relação a isso, o conselho que eu dou para amigos, jovens que eu conheço, e até aqui no YouTube, o que eu mais gosto de indicar é que vocês façam um teste de personalidade chamado MBTI. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse teste, mas eu sou apaixonada por esse teste, porque ele me ajuda a me entender, ele me ajuda a entender melhor as pessoas ao meu redor, e eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês nessa decisão. Porque esse teste, ele tem oito letras, como se fosse assim, e ele está dividido em quatro categorias. Dentro dessas quatro letras, misturando ali elas, eles formam 16 tipos de personalidade, ou seja, você é uma dessas personalidades. E por mais que pareça algo tipo, Nossa, que estranho! A hora que você faz o teste, você vai ler tudo, você vê que encaixa tudo, combina tudo. E por que é importante que vocês façam um teste assim, para vocês tomarem uma decisão como essa? Porque você sabendo o seu tipo de personalidade, você consegue ver quais cursos você se daria melhor. E o melhor de tudo, gente, é que esse tipo de personalidade, ele também consegue ver se você é uma pessoa extrovertida, se você é extrovertido, se você decide as coisas para agradar os outros, ou se você decide as coisas pelo que realmente é certo. Como que você toma as suas decisões? Como que você vê o mundo? Se você vê o mundo com mais detalhes, ou se você vê o mundo de uma forma mais abrangente. E é isso que é o legal, você pegando o conjunto dessas letras, aparece ali no resultado, ó, a sua personalidade é essa. E aí, o que a pessoa faz? O que a gente pode fazer? A gente digita, por exemplo, a minha personalidade é ISTJ. E aí, eu digito no Google mesmo. Quais são as profissões para os ISTJs? Porque vocês conseguem entender que eu, sendo uma pessoa introvertida, não vou me dar bem no emprego, onde eu tenho que super falar com, atender o público, por exemplo. Ou, por exemplo, você entende também que você, sendo uma pessoa extrovertida, você não será feliz trabalhando num ambiente onde você fica sozinho o tempo todo. Então, sabendo disso, sabendo desses detalhes, o próprio teste vai te indicar, olha, para esse tipo de personalidade, os melhores empregos, os melhores cursos são esse, 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 esse. E aí, com essa opção, com essa gama que ele vai te dar, você vai conseguir saber melhor, né, tomar sua decisão de uma forma melhor. Consequentemente, você vai conseguir trazer seus hiperfocos para esse estudo, você vai conseguir trazer seus interesses, você vai conseguir fugir do que não te agrada. Então, sério, esse é o melhor conselho que eu posso dar para vocês, que é fazer esse teste e ir a fundo, entender a sua personalidade. Vocês estão entendendo que vai além do autismo, porque se a gente pegar o autismo de uma forma geral, a gente pode pensar, ah, mas autistas não gostam de ficar conversando, autistas não gostam de fazer isso, autistas gostam de fazer aquilo, aquilo outro, mas a gente é muito diferente um do outro. Então, você pegando a sua personalidade, eu tenho certeza que você vai conseguir atingir isso de uma forma muito mais rápida do que qualquer outra. Esse vídeo foi curtinho, mas espero que seja muito útil para vocês. Qualquer coisa, qualquer ideia, qualquer indicação, deixe aqui nos comentários. E se você já souber o seu perfil do MBTI, deixe aqui embaixo, porque eu vou adorar conhecer um pouquinho mais sobre você. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e até a próxima. Tchau!